Fala minha gente, beleza pura? Esse é Vitória 2 e aí está o Brasil na nossa série O Império do Povo Brasileiro, perfeito? Muito bem, vamos continuar aonde a gente parou A situação está bem boa economicamente, nós vivemos o boom econômico no último episódio Então a gente está bem, vamos dar play bem devagarinho, a situação política Vou até dar pausa, na verdade no último episódio eu modifiquei para o Partido Caramuru Para poder industrializar, já que a gente estava ganhando bastante dinheiro A política de industrialização do Partido Caramuru, a política econômica, é o capitalismo de Estado Então a gente está praticando o capitalismo de Estado graças a esse partido Mas esse partido ao mesmo tempo coloca a nossa situação da população muito difícil Principalmente da classe média e dos mais pobres Não dá para baixar mais o imposto do que isso, é um limite Bom, em todo caso eu vou aumentar aqui dos capitalistas porque não dá para ficar assim Vou botar aqui assim Ok, a classe média que paga mais, é a mais prejudicada A classe baixa também Bom, vou melhorar um pouco a marinha Vou melhorar um pouco o subsídio industrial Não, bom, isso aqui não Vamos com calma Muita grana isso aqui, né? Bom, de qualquer forma acho que a gente vai perder bastante dinheiro no mês que vem Porque a gente está comprando material Ok, tudo bem, vamos passar A gente está comprando materiais para a fábrica de vidro No Rio de Janeiro Ok, eu queria juntar dinheiro também para a gente poder fazer estradas de ferro Muito bem Bom, vamos dar uma olhada nos capitalistas Aristocratas População Aristocrata Aqui, Sorocaba Porto Seguro Movimento do Sufrágio Tá, eu queria ver a ascendência e descendência Está aqui, ó Aristocrata Capitalistas Vamos ver de novo o aristocrata São poucos, né? É pouca gente Vamos ver a ascendência e descendência Promoção É... Não, não tem Promoção e tem a degradação, né? 2% 6% para o Clero 5% para Farmers Eu acho que é isso Bom Bom, tá de boa Tá ok, tá tranquilo Como é que estamos nas indústrias 2 mil funcionários aqui Tá ótimo, né? Tá ganhando grana Tá bom, hein? Tá boa a situação O país também está ganhando grana A gente poderia fazer tropas, né? Tropas Nós temos muitas tropas A gente poderia fazer uma base De repente Uma base Militar Qual seria a localização Bom, no Rio Grande do Sul Talvez No Porto Alegre Talvez seja uma boa Fazer aqui em Porto Alegre Bom, vamos fazer marinha Já que a gente pode fazer marinha Né? Vamos fazer marinha então Military Navy Vamos fazer Barco de Guerra Vamos fazer Fragata Vamos fazer Um Santo Rio de Janeiro É E Deixa eu ver Só no Rio de Janeiro Tem 153 dias Porque tem base, né? Tudo bem Vamos fazendo uma por uma Não tem problema Tá tranquilaço Vamos dar uma adiantadinha Estrutura de mercado Que a gente está estudando Ok Legal Engraçado que a gente Perde muito dinheiro Aqui na balança E aqui a gente Acaba ganhando dinheiro Vamos ver Aonde que está entrando Essa grana toda 14 Aqui nem mostra, né? Hum Intrigante Tanto quanto intrigante Talvez seja de empréstimo Não sei Não Tarifa, né? É tarifa Eleições no Brasil Ótimo Então a gente está construindo Uma Fragata A gente está construindo Um Russar Que não adianta Não estar fazendo Crise internacional Política econômica Política econômica Plano econômico Liberdade Partido liberal Intervenção Partido Capitalismo do Estado Vou votar na economia planificada Muito bem Agora a gente começou a perder um pouco de grana Vamos ver a diplomacia Decrease relation com a Inglaterra França Bom, deixa assim Aqui a gente pode escolher Deixa eu ver A residência total, né? Full residencial Não me importo mais com a militância Se vai crescer Deixa pra lá Vamos botar a bola pra frente Estamos nas eleições Fábrica de estar pegando ferro Está pegando cimento Ótimo Cidadania total A gente passou a perder um pouco de dinheiro Mas tudo bem Tem hora que dá muito Tem hora que perde muito Está variando bastante A cólera se espalhou No Amazonas Todo mundo é 100% Vamos dar um sorteio Ok, nice A gente não está em nenhuma esfera de influência Isso aqui é importante United decidiu Join Ok Império Otomano Vamos votar pela Aqui é todo mundo partido liberal, né? Na Bahia, né? Tem que até baixar um pouco isso aqui Deixa eu ver Pluralismo Não Secularização Só podemos escolher pelo pluralismo Vamos dar 5% Ok, perfeito Estamos com grana, galera Estamos com grana Deixa eu ver Intervenção Capitalismo do Estado Vai lá 5% a mais para o capitalismo do Estado A cólera se espalhou Estamos quase descobrindo a estrutura de mercado Ótimo Secularização 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 Primeiro Pluralismo Bom Aqui Aqui não dá militância Estamos com 8 mil em cash Meus amigos Estrutura de mercado Ótimo Details Calma Pausa Bom Comércio Marinha Cultura Indústria Todo mundo com 6 Isso é bom A gente está bem balanceado nesse sentido Vamos fazer as estradas de ferro Já que agora a gente está com dinheiro, né? A gente pode investir nisso Mato Grosso Residência total Aqui Muita grana que nós temos, né? Vamos ver se a gente pode fazer a base militar, talvez A gente pode fazer uma base naval Quem ganhou eles em eleições? Ok Anarco-liberal Partido liberal de novo no poder Ótimo Então pausa Pausa Vamos voltar com essa taxa a 13% Essa aqui é 20% 21, 20 E aqui 30 e poucos 33% Ok? Um terço do que os caras ganharem Eles dão para o governo 20 liberal no Uber House 10 liberal no Uber House 20, vamos chamar É agora Podemos fazer reforma social, galera Pronto Enfim Nós vamos acabar com a escravidão Acabar com a escravidão 51% da casa é a favor Tá, 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 tá 9% da população Voto 4% 06 Estou vendo a popularidade das medidas, né Que a gente pode tomar Eu vou acabar com a escravidão, galera Tá acabado A escravidão a partir de agora Fora da lei Muito bem Perfeito Perfeito Estamos com 10 milhões 11 milhões Em caixa A cólera se espalhou Poxa vida, galera Genial, né Genial Será que a gente faz uma base militar aqui em Natal A base naval Vamos fazer, né Base naval e Natal Glass factory Não fizemos Não Build Navy Pronto Inglaterra deve estar pedindo acesso militar Não Então agora a gente está construindo uma base em Natal É isso Não, né É aqui É aqui Base naval, forte, railroad A gente pode fazer tudo Calma Vamos fazer estrada de ferro no Rio de Janeiro Expand Ok Vamos fazer estrada de ferro em Sorocaba Muito bem Muito bem Perfeicione total Deixa eu ver isso aqui Acesso militar da Suíça Sardinha e Piemão Bom Não quero saber de vocês Agora deu uma embalada, galera Agora deu uma embalada Será que a gente faz a base militar aqui? Por que a gente não pode? Fizemos um navio? Lover exposed Amante exposta Amante exposta, né Amante descoberta Circulação Publicou A vida política A vida pessoal do político A vida amorosa dele Bom Liberal ganha 2 de militância Aqui Rio de Janeiro Todas as populações Se tornam favoráveis à imprensa livre Bom Por que não? Por que não? Imprensa livre? Né? Ok Glass Factory Tá fazendo Vamos lá Vamos dar a bola pra frente Vamos dar uma olhada na diplomacia Factory Ah, legal Eficiência das fábricas aumentou Muito bem A gente tá precisando fazer tropa Na verdade, meus amigos Estamos em quadragésimos Estamos em quadragésimos Isso é inacreditável Inacreditável Passamos a perder bastante dinheiro, né Mas também nós estamos fazendo Várias Obras A gente voltou Partido Liberal E já mudamos as taxas Já mudamos Ok Tá bom Tá bom, minha gente Tá indo bem Construiu? Partido Radical se formou Hum Vamos dar uma olhada nisso Partido Radical Partido Radical Comércio livre Tudo bem Lecifer não gosto Política econômica Eu já não gosto Mas, bom É, aqui 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 não tá bom, galera Esse partido não é bom Mas, quem tá no poder É o Partido Liberal, né Esse partido Não é nada bom Nós estamos comprando Mercadorias Socialistas Karl Marx publicou O comunismo O manifesto comunista Duas das opções Acontecerá 50% Em cólera Bom Ok É Isso aqui é importante, galera Estamos no ano de 1864 Né Manifesto Que foi Liderado Pelos Trabalhadores No Reino Unido Encontrou Partido Dedicado A avançar A agenda Ok Deles chamaram Eles chamaram Eles mesmos De socialistas E acreditam Que a terra Tem que ser Tem que ser A terra tem que ser Dos trabalhadores Onde os trabalhadores Controlarão os meios De produção Igualdade Justiça Justiça Solidariedade Estamos comprando Estamos comprando Aço Aço aqui Ainda Para o Rio de Janeiro Sorocaba Navio Já temos O navio pronto Aqui vamos juntar Ótimo Tem uma, duas, três Fragatas E dois Men's of War Tá bom Eu acho que nós fizemos A fábrica Né Qual era? Tá se espalhando Fizemos a fábrica Ótimo São Paulo Rio de Janeiro Ótimo Bom Como a gente tinha O foco Aqui em Salvador Para a gente Votar Para o povo Votar liberal Votar no partido liberal Vamos mudar Esse foco Vamos voltar Aqui no Rio de Janeiro Nós temos Só dois focos Ok? Um já está aqui Em Sorocaba Para Para A Migração Na área Vamos fazer aqui Também no Rio de Janeiro Migração Mesmo foco Migração Ok? Então está aí Meus amigos Porque nós temos Uma fábrica No Rio de Janeiro Certo Vamos dar prioridade Também na contratação Why not? Por enquanto Está dando prejuízo Tudo bem Projeto Por enquanto A gente não pode ajudar Falta pouco Para eles Né? Eles estão conseguindo Fazer alguma coisa Será que nós temos Um quadro de capitalistas No país? Temos Ótimo Ótimo Eles estão começando A agir também Né? A gente está perdendo Muito dinheiro É O dinheiro está Está indo Que nem Não tem um mês Que a gente ganha Né? Bom A população também A gente está perdendo A gente está tendo Crise de cólera E tudo isso Bom Tecnologia está andando Já está quase lá A administração E a educação Estão bem Isso aqui É que não está Uma hora A gente vai ter Que controlar isso aí Pronto Começamos a Desenvolver O início O início Planos navais Planos navais Exército Mobilização estratégica Acho que vou fazer isso aqui Talvez Planos militares Planos militares Vamos lá Vamos fazer isso Ok? Bom minha gente Vou ficar por aqui O orçamento Começou a cair de novo Né? De repente A gente vai ter que Dar uma olhada nisso Está caindo Muito 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 Né? Mas bom Nós estamos construindo Várias estruturas Estradas de ferro Frota já foi Estamos fazendo Duas estradas de ferro Né? O orçamento Uma hora vai ter que Dar uma equilibrada Seria bom Mas ele parece Dar sinais De querer equilibrar Ok? Bom minha gente Vou ficar por aqui Estou guardando As dicas e conselhos Para a gente Continuar evoluindo Na nosso Império do povo brasileiro Certo? Temos uma tropa Aqui também Legal De repente fazer uma base Aqui também Seria uma boa ideia Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui